Olá, tudo bem? Eu sou o Flávio Castro e hoje eu estou em mais um vídeo do Diário do Corretor. Hoje, eu e o Eduardo, nós vamos visitar dois loteamentos na região de Maracanau e Pacatuba. São dois lançamentos com preço muito bom, já com a infraestrutura em andamento. Tem alguns deles já com iluminação já sendo colocada. Está bem adiantada a obra e numa localização excelente. Então, se você está procurando lote para investimento, fica até o final do vídeo que tem coisa bacana para vocês, tá bom? Vamos com a gente. É hora, doutor, gravar hoje aqui. Estou falando dos loteamentos aí. Segura aí, senão esse é o câmera mesmo. Acabou, hein? Deixa eu soltar aqui. Eita! O pai estava dormindo, mano. A gente vai ter que ir para lá, viu? Pronto, para cá? É. E gravar um videozinho aí. Monstro da hora, precisa ter que fazer o enquadramento aí. Tem que filmar, você está filmando a rua. O que é? Você tem que girar para a gente. O quê? Posição. Aí. Enquadramento, como se fosse girar o copo aí, mas vendo a altura do copo aí. Ah! Ah! Ah, rapaz. Acertou, miserável. Aceitou. Aí eu levantar. Tá gravando já. Faço tempo, né, mano? É, né? Desde quando você entrou. Vamos nós, né? Vamos mais um dia de guerra, né? Já dá para vender, né? Já curto as quadras, ver o piquete. A parte do esgoto, eles já finalizaram todo, no primeiro projeto, estão no segundo. E já fizeram a terraplanagem todinha. Que é onde passa aquele rolo, né? Que fica. Aí já passaram o piche. Aí agora está só aguardando o asfalto, que vai começar a chegar essa semana. Aí o asfalto é rápido. Que o meu fio já fizeram nas quadras todinha, nas cinco quadras. Aí os postos estão colocando também. A costura é danada. Ela só abre venda, mito. Foi que não te disse. Ela só abre venda quando tem, no mínimo, 50% da obra. Só que ela tem... Ela já tem muito mais de 50%. Porque o que demora mais é o esgoto. Ela está fazendo também as vias de acesso. Ela está fazendo uma via de dentro do loteamento para sair lá nas cias, né? A não ser com essa cia. Não sei se é a via 5, 60. Não sei o que ele está fazendo. Estou fazendo uma ponte aqui. Aquela divisão do 1 para o 2, né? Não. É a entrada. Vai ficar na entrada mesmo. Do loteamento. Do loteamento 1, né? Vai ter uma avenida. Dá para construir. Eles exigem algum percentual? Não. Estando pronto, eles liberam. Eles acham bom. Porque ele vai chamando a gente para... Agora sim. Eles colocaram. Lá no Acaraú, demorou. Porque são essas coisas que a empresa... Aí demorou. Aí depois que eles colocaram. Aí demorou mais de um ano. Para o Acaraú, assim... E ligar a luz, né? Os cabos, estava com tudo. Mas demorou. Agora aqui, né? Eles já começaram a já colocar logo o poste. Colocar o poste e botar o cabeamento. É porque o que eu vejo, assim... A maioria desses loteamentos... O pessoal deixa para fazer essa parte com o final, né? Aí acaba o loteamento pronto. Fica abandonado. Aí fica lá parado. Porque não tem água, não tem energia, né? Porque precisa solicitar e demora, né? A água eles já deixam ligar. Na entrega já fica tudo pronto. Aí não depende mais deles, né? Eles ficam só cobrando... A empresa responsável pela ligação. Mas como é aqui em Fortaleza. Pode ser que em julho, né? Que é a previsão de entrega do primeiro, né? Tem que colocar lá. Eu vi o cara que colocou essa nota. Deve ser o primeiro, né? O loteamento todo das 12 quadras. É. Ele está liberando em julho. Porque o primeiro projeto ele dividiu em duas etapas. Entregar 5 quadras, 7. Depois vai entregar mais 5. Pode ser que esse loteamento 1 fique pronto em julho, pelo ano que vem. Mas eles entregam na Risco. Não tem opção forte. O equipamento é tudo preto. O macinário, tudo, tudo. Até aquela maquinazinha de piche, de coisa. De asfalto aí eles têm. Tudo é... Tudo é de... Ele ganha tempo, né? O custo, né? Assim também deles cai, né? Sim. E velocidade, né? Que às vezes a gente precisa de esperar a maquinária. E tem a equipe pronta. Eles não terminam a obra aqui. Eles já vão pra outra. É a mesma moçada. Os meninos que estavam... Eu fui lá onde... Os meninos que estavam aí. Eu vi ontem. Era uma galera que estava lá. A gente sobrava. Já terminou de Acaraúdes agora. Já terminou de Acaraúdes agora. Já terminou de Acaraúdes agora. Eles estavam agora em Crateúdes. O último que eles estavam. Aí finalizou de Crateúdes. Aí vai... O pessoal vai terminando. Terraplanar, essas coisas. Aí já vão pra outro. Entendeu? Leva o macinário e já vão pra outro. O pessoal já começou. Já estão asfaltando. Ele é a avenida principal. O loteamento vai ser 100% asfaltado. Água, energia. Vai ter prazinha. Tem toda a infraestrutura. Um preço muito bom. Parcelas. Você pode parcelar em até 120 meses. Sinal facilitado. Então se você tem interesse nesse loteamento. Você deixa os seus contatos aqui embaixo. Que a gente vai entrar em contato com você. Vai passar todas as informações do loteamento. Como é que você faz pra comprar. Ele traz aqui pra você ver quais são as quadras que já estão disponíveis pra venda. Essas foram imagens aí. Aéreas do loteamento. Mostrando aí como é que já tá a obra. Já tá bem avançada. Ali atrás tem uns tratores já fazendo a limpeza. Pra poder começar a fazer passar o asfalto. Já estão limpando as ruas. Já tá tudo apiqueteado aqui. Já tá tudo... O loteamento todo limpo. Então se você tem interesse em um lote aqui em Maracanãú, Pacatrua. A gente tá indo pra outro loteamento. Deixa o seu contato aqui embaixo. Nosso WhatsApp eu tô colocando aqui. O WhatsApp de contato com os loteamentos. Deixa uma mensagem lá que o corretor vai entrar em contato com você. E te passar todas as informações do loteamento. Vamos lá pro próximo. Vindo aqui pra Messejana. Tem um loteamento que é em condomínio fechado. Que ele tava muito pensado. Que ele tava muito pensado. E agora vem tudo novamente a P&D. A gente veio aqui pra dar uma olhada como é que tava as obras. Então já tá todo com o piso intertravado. Pronto. A parte de iluminação também. A área de lazer é pra entregar agora em 2018. Eles já tão fazendo ali o pórtico de entrada. Então tá bem adiantada a obra. Vou deixar aqui umas imagens pra vocês. Eu vou fazer com o drone também. Umas imagens andando pelo loteamento pra vocês acompanhar. Se vocês querem informação desse loteamento também em Fortaleza. Deixe o seu contato aqui. Eu vou deixar o WhatsApp mais uma vez pra você deixar uma mensagem. E entrar em contato com a gente. A gente vai passar todas as informações desse loteamento também. Pra você que quer morar em condomínio fechado em Fortaleza. Quer construir sua casa num lote. Um lote de tamanho muito bom. Vou deixar aqui os dados pra você entrar em contato. A gente passa o tamanho, passa o preço, a condição de pagamento. Tudo que você precisa saber. A gente tava lá no loteamento ali em Fortaleza. Na BC Jane acabou decidindo também vir aqui no Jardim da Vidunas. Que é um loteamento que fica na Precabura. Próximo à Lagoa da Precabura. Só pra ver como é que tá a obra. Vou fazer umas imagens também aqui com o drone. E mostrando aqui como é que tá a infraestrutura. Mas a gente vê que tá bem adiantado também. O pessoal já fez a pavimentação das ruas. Já tava ali fazendo o pórtico de entrada. A área de lazer do clube também já tá bem adiantada. Nossa imobiliária vendeu vários lotes aqui. Então é bacana vir pra acompanhar e ver que a obra tá andando bem. Porque tá saindo conforme foi projetado. Então vou mostrar aqui agora umas imagens de como é que tá aqui o loteamento. A gente tá atualizando aí praticamente todo dia com coisa nova lá. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!